Olá pessoal, eu sou professora de Química, sou professora Camilla Grandini, uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estatura baixa e estou usando um blazer preto. Hoje nós veremos a aula 26 de Química, já estamos indo para a reta final das aulas de Química, no terceiro módulo do conteúdo que é Química Orgânica, aula 2 e nós vamos ver as cadeias carbônicas. Nós já vimos toda a questão do estudo do carbono, o quanto é importante conhecer as características dos carbonos na aula 25 e agora nós vamos ver essa propriedade que os carbonos têm de se ligar uns com os outros. Quando a gente fala de cadeias carbônicas, é importante a gente falar dos polímeros. Por que os polímeros? Porque vocês sabem a diferença que tem entre os plásticos, entre os polímeros? Por exemplo, a diferença de um isopor para um teflon ou para o PVC. A diferença entre eles a gente vai ver hoje ao decorrer da nossa aula. Bom, o que são as cadeias carbônicas, né? Os átomos de carbono, como nós vimos na aula anterior, têm como uma principal característica e propriedade de se unir, né? De se ligar uns aos outros, através de ligações simples, duplas ou triplas, tá? E formar as cadeias carbônicas, que é essa junção entre átomos de carbono. É a capacidade que possibilita a existência de milhares, milhões de compostos orgânicos diferentes. Por que? Eu vou ligar esses átomos de forma diferente, através de ligações diferentes, quantidades diferentes, também junto com outros elementos químicos e formar aí a diversidade que nós temos de compostos orgânicos. Como que essas cadeias são representadas? Elas podem ser representadas através da estrutura plana, deixa eu trocar as mãos, que é uma forma mais extensa de representar, por quê? O carbono, ele tem que fazer quatro ligações, né? A gente viu isso e toda professora de química orgânica sempre fala para os alunos, tem que ter quatro ligações, porque ele é tetravalente, enfim. Então, para representar essas quatro ligações, simples no caso dessa estrutura, faz os quatro tracinhos com os hidrogênios, que é uma cadeia carbônica entre carbono e hidrogênio apenas, tá? Este composto. Então, cada carbono vai fazer quatro ligações, pode ser entre átomos de carbono ou entre hidrogênio. Vamos representar toda essa estrutura de forma plana, apresentando todos os átomos que constituem este composto. Porém, eu posso representar de uma forma mais preguiçosa, eu brinco com os meus alunos, né? Que a gente pode condensar isso para ficar mais fácil de escrever, né? Para não precisar estar escrevendo todos os hidrogênios, todos os átomos da cadeia. Eu condenso, eu uno eles e daí a gente usa matemática para isso, tá? Simbologia de matemática. Por quê? Se eu tenho três átomos de hidrogênio aqui, se eu juntar os três, eu posso apenas usar o índice ali, né? Eu vou colocar um três, simbolizando que ali eu tenho três átomos de hidrogênio, que eu tenho dois átomos de hidrogênio, dois, dois, três, condensando. Só que este termo aqui, ó, do meio da cadeia, ele repete, né? Três vezes. Eu tenho três CH2. Então, se eu for um pouquinho mais preguiçosa ou quero fazer a minha construção da minha estrutura mais rápida, vamos dizer assim, que não é preguiça. Então, é velocidade. Eu condenso mais ainda, né? Eu junto esses três termos que são iguais e aí uso de novo a simbologia da matemática. Por quê? Porque é comum na matemática a gente colocar termos que se repetem entre parênteses, né? Então, eu junto entre parênteses, coloco entre parênteses e aí boto ele aqui. O CH2, que é este termo, ele repetiu três vezes. Então, coloca ali o índice três. Então, é a forma condensada. Este elemento, essa estrutura química é a mesma que essa diferença, é a representação. O Enem pode trazer todas elas? Pode. As questões de vestibulares e Enem pode trazer tanto esta quanto esta. Essa aqui é mais difícil apresentar. Realmente, é só para, inicialmente, quando a gente começa a estudar química orgânica, para verificar as quatro ligações, é mais fácil desenhar dessa forma, para eu entender que ele tem que fazer as quatro ligações. Depois, a gente começa a aprender, a decorar, como que funciona, exercitando e entende como que sempre o da extremidade normalmente vai ter três hidrogênios. Então, a gente já sabe que é CH3. Mas, é muito comum as questões trazer os traços, tá? Ou a bastão, depende como o conteúdo é apresentado. Que é nessa simbologia, os risquinhos. Esses riscos, cada pontinho aqui, cada intersecção, vamos dizer assim, a dobra, vai ter um átomo de carbono. Significa que aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho carbono, outro, outro, outro e outro. Se eu tenho somente um risco, significa que é uma ligação simples. Se eu tenho outro risco aqui abaixo, é uma ligação dupla. E se eu tenho um risco abaixo, um risco acima, é uma ligação tripla. Caso não tenha essas outras ligações, eu entendo que os meus hidrogênios estão embutidos aqui nessa representação. Então, eu preciso contar e para sempre fazer as quatro ligações, para entender a quantidade de hidrogênio que tem nessa estrutura, nessa representação. visto como que representa as cadeias, a gente tem algumas classificações das cadeias. Para entender essas classificações, como que elas são divididas, eu preciso entender o que que são carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Por quê? Conforme a posição que ele se encontra na cadeia, ele tem uma classificação e tem alguns tipos de classificação de cadeia que tem especificamente somente carbonos primários e secundários, ou então carbonos terciários e quaternários. O que que são esses carbonos? Aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender com mudança de cor para ficar bem nítida a diferença. Os carbonos primários são aqueles que se ligam somente a outro carbono. O resto das ligações deles é completada com os hidrogênio, então, ou outro átomo, né? Pode ser um oxigênio, um nitrogênio. Então, ele vai ser sempre ligado a CH3, por exemplo, e ele vai estar sempre nas extremidades da cadeia carbônica. Pode ver. Aqui está em uma extremidade, em outra extremidade, outra, tá? Pode ter várias ramificações. Lembram das cadeias ramificadas? A gente vai ver hoje melhor. Então, eu vou ter nas extremidades os carbonos primários. Os secundários é aqueles que estão no meio da cadeia. O secundário é aquele que tem o CH2, né? Ele que a gente juntou os termos na forma condensada. São carbonos secundários porque eles se ligam a dois átomos de carbono. Então, ele está no meio sempre da cadeia. Os terciários é quando ele está ligado a uma ramificação. Além de estar no centro da cadeia, ele tem uma ramificação. Então, ele está ligado a três átomos de carbono. E aqui ele está representado com a cor vermelha, onde eu tenho um átomo, outro átomo e outro átomo. Este é o terciário. E o quaternário é quando tem duas ramificações. Então, além de estar no meio da... entre as extremidades da cadeia, né? Ele não faz parte da extremidade, ele tem dois... duas ramificações junto com os outros carbonos da cadeia carbônica, da cadeia principal. Então, ele vai estar ligado a quatro átomos de carbono. Significa que ele não tem nem hidrogênio, nem nitrogênio, nem oxigênio ligado a ele. Ele vai ter somente ligações com outros carbonos. E aí sim, são carbonos quaternários. Por que é importante saber disso? Porque quando eu vou classificar as minhas cadeias, eu preciso identificar quando eu tenho o terciário e quaternário porque muda a classificação. Então, elas podem ser classificados. Quanto ao fechamento da cadeia, ela pode ser aberta, fechada ou mista. Quanto à disposição dos átomos, sendo normal e ramificada, e aí entra as ramificações, né? Dos carbonos terciários ou quaternários. Quanto aos tipos de ligação, porque eu posso ter somente ligação simples ou ligação dupla e tripla, que aí deixa a cadeia carbônica insaturada. E quanto à natureza dos átomos, porque eu também posso ter uma cadeia carbônica homogênea ou uma cadeia carbônica heterogênea, quando eu tenho um heteroátomo. A gente vai entender direitinho a diferença aí dessas classificações. Quando a cadeia é aberta, o nome já diz, né? Aberta, acíclica. O A significa negação, né? Não cíclica. Ou alifática. É quando os átomos de carbono, eles se ligam somente entre si, né? De modo a terem extremidades, ó. Eu tenho um carbono primário e secundário na minha cadeia principal. Eu tenho extremidade, ela tem ponta, ela é aberta, né? Já a cadeia fechada é aquela que vai formar um ciclo, né? Então, é uma cadeia fechada ou cíclica. É fechadinha, é ciclo. Ó, eles, todos os átomos da cadeia principal vão se ligar. Então, eu vou ter sempre carbonos no mínimo secundário. Ó, na cadeia principal não tem carbono primário, tá? Forma um ciclo. O ciclo mínimo, para ser considerado uma cadeia fechada, são três átomos de carbono, né? Como se eu tivesse um triângulo. Ela pode ser mista, porque eu posso ter tanto um ciclo, aqui eu tenho um anel benzênico, quanto ter uma cadeia aberta, né? Então, eu formo aí, são quando os átomos de carbono se ligam entre si, de modo a ter extremidades e também um ciclo junto na mesma cadeia carbônica. Quando eu falo de fechamento das cadeias fechadas, eu também posso ter cadeias que são aromáticas ou não aromáticas. É dentro da mesma classificação de aberto e fechado. Na classificação fechada, ela pode ser aromática ou alicíclica, ou seja, que não tem as duplas ligações intermediárias, né? A gente vai entender direitinho. É quando a cadeia é fechada, porém, não tem ligação dupla alternada. Então, ó, ela é fechada, lembra da simbologia de traço, que é bem comum aparecer, tá? Ela não tem dupla ligação no meio, não tem nenhum risquinho aqui fora da cadeia principal. Isso é uma cadeia não aromática. Já as cadeias aromáticas, elas possuem um anel benzênico, um benzeno. O que é o benzeno? É quando eu tenho seis carbonos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no centro vai aparecer ou um círculo, quando é simbolizado somente com um círculo, um fechadinho, um circulozinho aqui no meio. Ou então essas duplas ligações alternadas, ó, pula um, uma dupla ligação. Pula uma ligação simples, uma dupla ligação. Isso é conjugadas, são cadeias conjugadas. Dentre as cadeias aromáticas, eu posso ter também outra classificação. Dentro das cadeias fechadas aromáticas, elas podem ser classificadas entre mononucleares, ou seja, só tem um anel aromático, né, um benzeno, um tolueno, aí aparecem alguns exemplos, ou polinucleares. As polinucleares são quando apresentam mais de um anel aromático. E aí também tem outra classificação. Por quê? Elas podem ser condensadas quando esses anéis se tocam, se encostam uns aos outros, ou isolada. Neste caso, eu tenho aqui um metil, ó, um CH2, junto, separando, desculpa, separando os dois núcleos, né, os dois anéis aromáticos, tá? Então ela é polinuclear, sim, porque ela apresenta dois anel, mas ela é isolada porque tem algum átomo que separa, que isola estes dois anéis aromáticos. Bom, fechamento de cadeira é isso, tem várias classificações dentro do fechamento de cadeias, né? Mas quanto à disposição dos átomos, por quê? Eu posso ter uma cadeia normal ou ramificada. As cadeias normais são aquelas que apresentam somente carbonos primários, ou primários e secundários. Então é importante identificar aí o que é primário e o que é secundário. Primários são aqueles que só se ligam a um átomo de carbono e secundário é o que tem dois átomos de carbono ligados a este carbono, tá? Então é uma cadeia normal. A ramificada é quando eu apresento, na cadeia apresenta carbonos terciários, ou seja, ele se liga a três átomos de carbono, e aqui tá bem nítido no exemplo, ó, este é secundário e este é terciário, porque um, dois e três átomos ligados a ele, mais um hidrogênio para completar aí as suas quatro ligações. Ou carbonos quaternários, que é quando eu tenho duas ramificações no mesmo carbono, vocês podem verificar que neste átomo ele não possui hidrogênio ligado. Por quê? Porque ele tá ligado a quatro carbonos, sendo um carbono quaternário. Então é uma cadeia ramificada. Aqui eu trouxe algumas das ramificações que são mais comuns, tá? A gente, essas ramificações elas têm nomes já, mas a gente consegue construir a nomenclatura, depois com, quando a gente falar de nomenclatura de compostos, tá? Por quê? Quando eu tenho um átomo é um metil, quando eu tenho dois átomos de carbono são etils. Se eu tenho um anel, pode ser um fenil, tá? Então, esse aqui é o exemplo das ramificações que podem apresentar. É importante conhecer, porque quando a gente for nomear, né, dar nomes às cadeias carbônicas, tem que aparecer também o nome das suas ramificações. Então, quando eu tenho ligação simples ou quando eu, somente ligação simples, ou quando eu tenho ligação dupla e tripla? Também muda a nomenclatura, muda a classificação e a nomenclatura, é claro, das cadeias. Por quê? As cadeias saturadas, classificadas saturadas, são aquelas que apresentam somente ligações simples, muito importante, entre os átomos de carbono. Se aparecer uma ligação dupla entre um carbono e um oxigênio, ela vai continuar sendo saturada, porque aquela ligação é com a sua função orgânica, faz parte da função orgânica e não da cadeia principal, tá? Do grupo funcional só. Já as cadeias insaturadas é quando apresentam, no mínimo, uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Pode apresentar mais de uma ligação dupla? Pode. Pode apresentar ligação dupla e ligação tripla? Claro que pode, porque eu posso ter uma cadeia extensa que aí vai ter um variado tipo e quantidade de ligações entre elas. A partir de uma ligação dupla, ela já é considerada insaturada. Se tem três ligações duplas, ela continua sendo insaturada. Também quanto à natureza dos átomos, porque a gente pode ter um heteroátomo entre a minha cadeia carbônica. O que é um heteroátomo? Um heteroátomo é um elemento químico diferente de carbono que separa as ligações entre os carbonos. Ele vai estar na cadeia principal entre dois átomos de carbono. Então, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea é quando eu tenho apenas carbonos ligados na cadeia principal. Mas aqui a professora trouxe um exemplo com oxigênio. Então, eu tenho um heteroátomo. Não. Por quê? Porque este oxigênio, desculpa, ele não é um heteroátomo, porque ele não está interrompendo a minha cadeia principal. Que, neste caso, tem três átomos de carbono. Ele está ligado a um átomo isolado. Ele não está interrompendo as ligações entre os carbonos. Mas a heterogênea é quando esse heteroátomo interrompe. Eu tenho um carbono, um oxigênio e outro carbono. Quais elementos são comuns para ser um heteroátomo? Pode ser um oxigênio, ou nitrogênio, ou fósforo, ou enxofre. Quem não pode ser um heteroátomo e faz parte dos compostos orgânicos? Os halogênios. Por que os halogênios não são heteroátomos? Porque os halogênios só fazem uma ligação. Eles só podem se ligar a outro átomo. Então, ele sempre vai estar na extremidade. Ele vai estar sempre ligado a um carbono só. Ele não vai estar interrompendo as ligações entre os carbonos. Quem são os halogênios? Lembrando, cloro, iodo, vamos lá lembrar, flúor. Então, pode ser um heteroátomo o oxigênio, o nitrogênio. E aqui, ó, tem exemplo de quais são e quando não é um heteroátomo, tá? Ele é um heteroátomo quando está entre carbonos, ó, o nitrogênio entre carbonos. O nitrogênio pode fazer três ligações, o oxigênio pode fazer duas ligações. Pode não, deve fazer duas ligações, deve fazer três ligações, tá? Não é heteroátomo. Quando aqui já é um grupo funcional, aqui é uma hidroxila, né? Um OH. A hidroxila é para o álcool, a gente vai ver depois, em outro momento. Aqui é quando eu também tenho um grupo funcional, que é um NH2, tá? Aqui ele está, faz parte do composto orgânico? Faz. Vai definir quem é este composto orgânico? Vai. Vai mudar a nomenclatura? Também. Mas não é uma cadeia heterogênea, é uma cadeia homogênea, porque ele não está interrompendo as ligações. Isso é bem fácil de se confundir, então é bem importante fazer essas devidas anotações, ó, que halogênios não podem ser heteroátomos e só pode ser heteroátomo quando ele está entre carbonos. Anotado? Feito aí os lembretes? Vamos seguir. É importante a gente falar também que o carbono pode ser um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Quando a gente for ver as isomerias, é importante saber identificar este carbono, porque ele define a isomeria, tá? Ele é um átomo de carbono que vai apresentar quatro ligantes diferentes, não são quatro ligações diferentes, são quatro ligantes, ele vai estar ligado a quatro grupos diferentes. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um carbono quiral que vai estar ligado com uma hidroxila, com um metil, né, um CH3, com um hidrogênio, né, completando aí as suas quatro ligações e o restante da cadeia principal, que é diferente de um metil, é diferente da hidroxila, é diferente do hidrogênio, porque são três átomos na cadeia principal, mais uma ramificação. Então, este grupo aqui faz parte, é um ligante, este grupo é outro ligante, a hidroxila é outro e o hidrogênio é outro, formando então a quiralidade do carbono, porque esse átomo tem quatro ligações diferentes, quatro ligantes diferentes, desculpa. Aqui eu trouxe outro exemplo que também traz aí a questão da hidroxila, do metil, do hidrogênio e aqui ele tem outro ligante diferente, que é um carbono ligado com uma dupla O e um OH e formando nossos ácidos, que a gente vai ver aí mais pra frente. Então, é bem importante saber identificar quando se tem um carbono quiral na nossa cadeia principal. Bom, voltando dos polímeros, né, qual é a diferença entre os polímeros? O que que diferencia um polímero do outro? Eu tô falando quimicamente, tá? Porque visualmente a gente consegue aí ver a diferença de um isopor pra um PVC, de um plástico, de uma sacolinha plástica pra um plástico de uma caneta, né? Então, a gente consegue ver visualmente, mas a diferença é que os polímeros, eles são compostos, né, de cadeias muito longas, tá? Ou de macromoléculas, macro de grande aí, né? Igual na biologia a gente usa as micro e as macros aqui na química também. As macromoléculas que são formadas por muitas ligações, sucessíveis ligações de moléculas pequenas. Essas moléculas pequenas, elas recebem o nome de monômeros, que são compostos orgânicos normalmente, tá? Claro que existem exceções. Esses compostos, eles podem ser de origem natural ou de origem sintética. Os naturais são aqueles encontrados na natureza, né? Como as proteínas, são monômeros, os polissacarídeos, a celulose, a quitosana, o amido. E aí, esses polímeros, eles são também chamados de biopolímeros. E aqui é uma parte da química que eu tenho que cuidar pra não falar bastante, porque a minha tese de doutorado aí foi a criação de um biopolímero com a junção de dois, duas fontes, né? A celulose e a quitosana combinando esses dois polissacarídeos, né? Eu formei um biopolímero aí, que é biodegradável toda essa questão aí da química verde, enfim, que é fundamental aí pra nossa evolução, né? E também temos os polímeros sintéticos, que são aqueles obtidos através de reações de sintetização na indústria, né? A indústria de polimerização, através de matérias primas diversas, né? Que pode ser, sim, de fontes renováveis ou não. E aí, a gente pode trazer as fontes fósseis e tudo mais, que a gente sabe aí que faz parte da composição dos nossos polímeros. O que diferencia os polímeros, que foi a nossa pergunta inicial, é o tamanho da macromolécula. É a composição, a combinação dos átomos, dos carbonos com ligações duplas ou triplas, ou outros átomos, porque pode entrar aí o oxigênio, o nitrogênio, né? Essa combinação, que a gente pode fazer uma infinidade absurda de combinação, é que forma os vários compostos poliméricos que a gente encontra hoje aí no mercado, né? Na indústria. E claro que quando eu faço uma combinação diferente, eu sempre vou tentar chegar na propriedade que eu gostaria. Eu posso querer um polímero mais flexível, né? Um plástico mais flexível pra fazer uma embalagem, uma sacola, como eu posso querer um plástico mais resistente à calor, à temperatura, né? A umidade, mais rígido, porque eu quero um PVC pra uma construção civil. Então, essas propriedades desejadas dos polímeros podem ser alteradas através da combinação dos átomos de carbono. Como eu falei, as matérias podem ser de origem fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural, ou podem ser obtidas de fontes renováveis. E aí entram nossas pesquisas, né? Pra tentar sempre diminuir o uso das fontes não renováveis, fazendo aí biopolímeros a partir de cana-de-açúcar, amido, quitosana, celulose, principalmente de resíduos, né? Pra gente tentar reutilizar nossos resíduos. Então, é importantíssimo aí a pesquisa pra essas fontes. Bom, um exercício só de aplicação, bem rapidinho, pra gente conseguir juntar todas essas classificações num exercício só, já que são várias, né? E tem classificação dentro da classificação. A classificação quanto à cadeia carbônica da molécula é simples assim, tá? Tem uma estrutura e pergunta a classificação. Esse é um exercício de vestibular. Apresenta a cadeia carbônica, o que a gente pode ver nessa cadeia? Ela tem extremidades? Ela tem extremidades. Os carbonos, todos os átomos de carbonos, eles não estão se tocando, né? Eles não se ligam entre si. Então, eu já sei que ela não é cíclica. Já posso aí? A alternativa B não é. Então, eu sei que ela é aberta ou alifática, né? Alicíclica. Ela é saturada. O que é saturada e insaturada? Lembrando, saturada é quando só tem ligações simples. Mas, eu tenho uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. carbono significa que ela é insaturada. Então, a alternativa D, a alternativa A já cai por si. Sobrando somente a C e a E, né? Bom, ela é homogênea ou heterogênea? Lembrando que, para ser heteroátomo, ele tem que estar entre os átomos de carbono, interrompendo a cadeia principal. Ele está na extremidade. Eu tenho um NO2. Ou seja, não é um heteroátomo. Então, ela é homogênea. Sobrando aí, por eliminação, né? Somente a alternativa C. Mas, ela é normal ou ela é ramificada? Ela tem algum carbono terciário? Ela tem algum carbono que é ligado a mais dois átomos de carbono? Mais três átomos de carbono? Desculpa? Não, né? Esse aqui vai estar somente ligado a um. Este está ligado a dois. Este está ligado a dois. E este só está ligado a mais um. Então, só tem carbono primário e secundário. Deixando assim a minha cadeia normal e não ramificada. Comprovando aí as nossas eliminações, né? Que a alternativa correta é a alternativa C. Bom, isso é uma introdução aí das classificações. A partir de agora, a gente vai vendo as funções orgânicas nas próximas aulas. Eu espero que vocês continuem nos assistindo. E acompanhando as aulas, espero ter ajudado. Partiu passar!